Não tem nada, nenhum medo... Não, só na hora que eu desci na estação de trem lá no Ground Zero, né? Aí eu vi, senti um... Quando você vê as fotos, é meio impactante, mas... Depois, fora disso, nada mais. Só uma vista da cidade, bonita, e nem tô pensando em ataque. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Ok, obrigado. Nada, nada.